Todas as glórias ao Shikshastaka, continuação do verso 5. Diz o Senhor Chaitanya, resgata-me por favor deste oceano de morte e situa-me como um dos átomos a teus pés de lótus. Por favor Krishna, diz o Senhor Chaitanya, devido as minhas próprias atividades pecaminosas e rebeldes, caí neste oceano de ignorância que é a energia material. Por favor, mostra-me a sua misericórdia imotivada e me situa na minha posição eterna de servo amoroso. Depois que entendemos a posição de Krishna e compreendemos a nossa posição de servos eternos de Deus, tudo o que nos resta é orar fervorosamente para que Ele nos tire desta condição miserável e sem sentido em que estamos vivendo. Krishna quer que nós voltemos para o mundo espiritual, para o nosso lar verdadeiro. Mas nós só continuamos aqui no mundo de matéria que é estranho para o Espírito por causa de nossas próprias atividades contrárias à vontade suprema de Krishna. O mundo material nada mais é do que um oceano de morte, mas o Espírito é eterno. A morte é totalmente estranha para Ele e por isso o Espírito não aceita a morte como um processo natural na sua vida. Como o Espírito é claro, queremos viver eternamente porque somos eternos. Essa é a nossa posição natural. Imbuídos com este sentimento de eternidade e relação infinita com Deus, tudo o que nos resta é orar para que Krishna nos situe como um dos átomos a seus pés de lótus, para que possamos ser uma partícula de poeira que se refugia nos pés divinos. A única situação de melancolia para o devoto de Krishna, o cantor dos santos nomes, é não ter tempo suficiente para cantar e servir a Krishna. Só nesse momento o devoto fica realmente triste e com um grande peso na consciência. Por isso ele ora para que Deus o resgate deste oceano de morte que o está afogando nascimento após nascimento. Só Krishna, através de sua onipotência, pode nos tirar da situação material onde estamos condicionados aos movimentos externos e superficiais da vida. Quando um raio do sol penetra a fresta de uma janela, nós observamos inumeráveis partículas de poeira em suspensão no ar. Devemos nos considerar como uma dessas partículas de poeira e orar a Krishna, o sol supremo, para que nos conceda a misericórdia imotivada do seu refúgio em nossa posição eterna de serviço devocional. Por isso devemos cantar bem forte Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Em Kali Yuga só há um refúgio, os pés do santo nome do Senhor. Só uma coisa pode nos resgatar, o Maha Mantra Hare 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 Krishna. Então, voltando aqui para o quinto verso, repetindo O Filho de Maharaja Nanda Krishna, sou teu servo eterno, porém, de alguma forma, caí no oceano de nascimentos e mortes. Resgata-me, por favor, deste oceano de morte e situa-me como um dos átomos a teus pés de lótus. Hare Krishna O Filho de Rafa